Olá, eu sou a Lia Júpiter, sou de São Paulo e sou a criadora do Curta de Animação Prelúdio. Esse prêmio Carmen Santos é muito importante porque permite que as mulheres contem as suas próprias histórias a partir dos seus pontos de vista. E como ele prestigia equipes que sejam majoritariamente femininas, acaba por estimular a rede entre essas mulheres, com troca de experiências, possibilidade de colaboração futura. Nós sabemos que no audiovisual os homens ainda são maioria em diversas funções como direção e outras funções técnicas, então quando tem uma quebra desse padrão é sempre muito saudável. O filme Prelúdio é um curta de animação 2D, ele fala de uma família que vivencia a violência doméstica e tem um público-alvo que vai desde crianças até adultos. Então a gente precisava de um canal de comunicação que fosse universal. Nós escolhemos a música e é através da música que a protagonista conversa com o mundo que está ao seu redor e consegue transformá-lo. Essa versão que nós vamos mostrar no festival é uma versão inicial, a equipe continua trabalhando no corte final. Bem, eu espero que todos tenham uma ótima exibição e até! Tchau! 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 Tchau!